Compete a Comissão de Finanças e Orçamento emitir relatórios sobre todos os assuntos de caráter financeiro, especialmente sobre as propostas orçamentárias, que são o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Também sobre os pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado, sobre as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, além de todas as proposições que alterem direta ou indiretamente a despesa ou receita do município. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação. O vereador Anderson Branco é o presidente. Os membros são os vereadores, Júlio Donizete e Jean Charles. E o suplente da comissão é o vereador Francisco Ruel Júnior.